Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho apresentar os produtos favoritos do mês de junho. Gente, esse mês eu não vou apresentar coisa de cabelo, de pele, para não ficar muito repetitivo, porque a gente acaba usando os mesmos produtos, né? Então um produto, ele nem sempre ele termina assim durante um mês, então tem produtos que duram mais de um mês, então fica meio repetitivo, fica chato, né? Ficar repetindo. Então eu vou trazer um produto só de skincare que eu tô usando, que eu tô apaixonada e perfumes espantes, que é o que a gente mais ama ver, tá? Gente, o produto que eu tô usando de skincare, olha, eu recomendo para todo mundo, que é o CeraVe. Esse aqui é uma loção hidratante. Gente, eu recebi uma amostrinha, um sachezinho, uma comprinha que eu fiz no aplicativo Beleza na Web. Eu me apaixonei. Esse aqui, ele é para pele seca e extra seca. A minha pele é oleosa, porém no inverno, nesse tempo seco que tá, ela fica mais ressecada, principalmente nessa região aqui ao redor da boca aqui, ó, fica bem ressecado. E aí, gente, eu resolvi comprar porque eu usei o sachezinho e minha pele não ficou oleosa. Pode ser que no verão ela até fique, mas eu tô usando pra dormir e minha pele, olha, gente, ontem a minha pele tava bem secada aqui nessa região, né? Porque a gente lava com sabonete facial, o tempo tá muito seco, enfim, tá frio. E olha, hoje eu acordei e já estava bem hidratada. E aqui fala também que hidrata e ajuda a restaurar a barreira protetora da pele, do rosto e do corpo. Ele contém três ceramidas essenciais e ácido hialurônico e é sem perfume. Então, gente, e vem 473 ml. Essa loção, ela pode ser usada no corpo ou no rosto. Deixa eu colocar aqui um pouco pra vocês dar uma olhada como que é, gente, ó. Ela é assim, vem, ela é bem fluida e, ó, gente, a pele absorve, a pele chupa, ó, sumiu. É como se fosse uma aguinha. E aí, ó, acabou, já foi. Ó, minha pele absorveu. Gente, fica aveludada. Não tem perfume. Isso que é o melhor. O que acontece? Aqui na minha cidade, numa farmácia, entro na promoção por 75 reais, gente. Custa quase 100 reais. Aí eu comprei um pra mim e um pro meu marido. E ele tá amando. Ele tá amando. Gente, olha. Ai, peraí. A minha pele já absorveu e minha pele está aveludada. Então, recomendo pra todo mundo. Eu tô usando só no rosto. Eu tenho dó de usar no corpo, porque eu tenho um monte de hidratante corporal. Então, tô usando só no rosto. Ó, 473 vai durar uma vida. Vale muito. Ótimo custo e benefício. Vamos lá, então, para os nossos cheirosos. Gente, esse mês eu vou favoritar um perfume que ele estava esquecido. E ele apareceu no vídeo de perfumes esquecidos, que é o Adriane Galisteu. Olha que caixinha mais linda. É da Jequiti e é daquelas miniaturas de 25ml. Ó, como que ele é. Gente, eu tô encantada com esse perfume. Ele até apareceu no vídeo que eu lancei ontem, né? De Usados da Semana. Gente, que delicinha esse perfume aqui. O que que eu sinto aqui? Um floral com cravo da Índia. Ele sai muito, a fragrância muito presente, muito presente com cravo da Índia. Mas aí ele vai ficando mais leve e fica muito presente o floral com essa mistura mais leve do cravo da Índia. Gente, que delícia. Eu usei muito. Ele é um perfume que você pode usar em qualquer ocasião, qualquer clima. Usei até pra ir na academia e foi uma delícia. Então, vou favoritar o Adriane Galisteu da Jequiti. Outro também que foi um favorito é o meu, Ecos Castanha. Gente, aqui é a colônia. É que ele tá numa embalagem antiga, né? Do Splash da Natura Todo Dia. Mas eu coloquei o adesivo aqui e o que tem aqui dentro é a castanha, gente. Porque eu sou dessas. Eu tinha um refil, eu comprei um refil que tava muito barato e eu falei, não, tô nem aí pro frasco. E eu tinha esse frasco aqui, eu higienizei, tirei todo o cheiro do outro coisa que tava aqui dentro e pronto. Gente, essa colônia aqui, eu até falei no vídeo de ontem. Eu sinto ela em três etapas. Sai com o cheirinho mais floral. Depois eu sinto mais a castanha. E depois, no finalzinho, naquele dry down, eu sinto bastante um adocicadinho. Gente, ele tá bem mais leve. Antigamente, já tive ele há muitos anos atrás. Me desapeguei porque era muito forte, não dei conta de usar. E agora resolvi comprar novamente. E agora tá muito usável. Nossa, ele é até mais fraco do que o pitanga e do que o maracujá. Então, vou favoritar o castanha porque ele, além de tudo, é sofisticado. Eu amei demais usar essa nova versão do castanha. Um, gente, que eu vou favoritar... Ai, judiação, gente. O que fizeram com esse coitado? O que fizeram com ele e com outros, né, que estão fazendo mais baixa? É o Egeodote. Tá bem usado, ó. Gente, em relação à fragrância, a gente não tem o que falar. É perfeita. O meu sonho é, alguma casa de contratipo, criar um contratipo do Egeodote de antigamente. Aquele com o fresquinho compridinho, né, que vinha na latinha. Eu queria. Meu sonho, se alguma casa de contratipo... Quem vê, pensa, né? Quem sou eu na fila do pão? Me ouvir, gente, pelo amor de Deus. Crie um contratipo do Egeodote. Vai vender horrores. Fica a dica. Então, gente, meu sonho era ter esse Egeo, mas fazer o quê, né? Então, o que eu tô fazendo? Eu uso ele pra dormir, gente. Eu passo 12 borrifadas pra dormir. Antigamente, se eu passasse 12 borrifadas do Egeodote, eu... Como diz a nossa amada Vaninha, né? Do canal Amor de Cheiros. A gente matava e morria. Porque ele era uma bomba agora. Infelizmente, acabaram com o coitado. Então, eu passo ali 10, 12 borrifadas e vou dormir cheirosa. E passo 10, 12 borrifadas e eu vou pra academia. Não incomodo ninguém, porque ele tá uma aguinha. Mas o cheiro, gente, é perfeito. O cheiro continua a perfeição. E é por isso que a gente continua amando ele, mesmo assim. Outro, gente, que eu vou favoritar, que é esse aqui. Espero que o Boticário não mexa. Porque é... Nossa, é uma das melhores produções, né? Que eles já tiveram, que é o Capricho Be Myself. Gente, eu nunca vi alguém dizer que não gosta desse perfume. Ele é uma paixão. O meu... Ó, outro dia eu coloquei a câmera, a lanterna. Ele tá quase chegando na metade. E ele vem em 50ml, né? E, gente, eu fui olhar no aplicativo e ele tá indisponível. Espero que não seja descontinuado, né? Não sei, eu não entendo direito. Mas talvez seja porque, às vezes, não tem a matéria-prima disponível. Aí eles ficam fora um pouco, depois volta, enfim. Gente, essa maravilha aqui que tu fica na pele 8, 10 horas. Essa aqui é uma bombinha. Puro cheiro de baumilha com coco maravilhoso, que eu amo de paixão. E eu quero logo, logo, logo pegar um backup. Eu fui olhar na Shopee e tá na hora da morte o preço. Eles colocam lá em cima, né? Porque vende muito, né? Mas vamos esperar uma promo. Outro que eu quero favoritar, gente, ele é novo por aqui, que é o Instance da Eudora. Foi descontinuado também, que é uma judiação. Esse perfuminho aqui, que vem em 50ml, ó. Eu paguei muito baratinho na Shopee, foi 50 e poucos reais. Ele dura bem na pele. Mas, ao mesmo tempo, gente, ele é muito usável. Eu usei ele até pra dormir. Lógico, vamos passar 15 borrifados. Eu passo aqui umas 6 borrifados e durmo perfumada. Aí, durante o dia, eu passo 10, 12. Gente, eu sinto aqui um frutado, adocicado. E até como se fosse frutas cristalizadas. Aquelas que a gente coloca no panetone, sabe? Que é bem doce. Então, eu sinto um mix de frutas bem doce. E algumas frutas secas, tipo tâmara, damasco. Frutas cristalizadas, que são bem doces. Delicioso. Então, por ele ser tão gostoso assim, ele entrou como um dos favoritos de Jumbo. Outro, gente, que é novo também, é o Vodka Love. Que eu usei outro dia pra sair pra comer à noite com meu marido. Ó, ele é assim. Gente, o que eu sinto nele é como se fosse uma versão mais suave do Ilia Secreto. É pura uva. Vem 100ml, eu paguei 50 e poucos reais, gente. No aplicativo Beleza na Web. É pura uva, não tem o que falar. É puro cheirinho de uva, só que ele é mais leve. Durou bem até na minha pele, tá? Mas tá ainda em fase de teste, gente. Que eu usei uma vez só. Então, como que eu vou falar alguma coisa, tomar alguma decisão, né? Tendo usado uma vez só. Mas, assim, nessa vez que eu usei, amei. Docinho, cheirinho de uva, baratinho, né? Então, quem quer uma versão mais suave, pra usar no dia a dia, do Ilia Secreto e mais barato. Gente, ó. Ontem eu olhei na Shopee e tem por 50 reais. Então, vale muito a pena. E vem 100ml. Cheirinho de uva deles. Eu amo, gente. Vocês gostam de perfumes com nota de uva? Amo. Outro também, que eu amei usar em junho, foi o meu Essencial Tradicional. Ai, gente. O que é isso? Esse perfume, tudo é lindo, ó. A embalagem é linda. É muito chique. O frasco é de princesa. Olha isso aqui, gente. Aqui é um rose gold, né? E esse degradê aqui do rosê vai ficando transparente. Perfeito. E a fragrância, não precisa nem falar. Eu já ouvi pessoas falando que sente cheiro de cerveja. Não, gente. Não sente cheiro de cerveja, não. Eu sinto aqui um floral adocicado. Muito chique, gente. Às vezes é até clichê a gente falar floral adocicado, porque tem uma gama muito grande, né? De perfumes florais adocicados. Mas esse aqui, ele tem um toque a mais. É que eu não entendo, gente. Eu não entendo de notas. Eu não sou uma estudiosa da perfumaria. O que eu passo pra vocês é a minha impressão. É uma impressão muito simples, né? Porque é a forma que eu entendo. Eu acho que isso ajuda também a muita gente entender. Porque nem todo mundo tem essa habilidade pra reconhecer as notas certinho. Então, a gente vai tentando entender de uma forma mais fácil. Pra gente conseguir criar essa memória olfativa no nosso cérebro. E aqui, gente, o que eu sinto é um floral adocicado muito chique. Mas muito usável. É um perfume que ele pode sim ser perfume assinatura. De todos os essenciais que eu conheço, esse aqui eu acho ele o mais, assim, mais redondinho. Mais adaptável. Sabe aquele perfume que se encaixa perfeitamente? Sabe aqueles joguinhos de criança que tem o círculo, encaixa no círculo, no quadrado, no triângulo? É isso aí. É o perfume que ele é redondinho. Tem outros perfumes da linha Essencial, tipo o... Ai, gente, eu tenho, só que eu não consegui usar ainda, porque ele é muito forte. O Essencial, o de Vanilla. Nossa, é muito diferente. É um perfume diferentão. Então, eu não posso usar ele pra ir numa reunião de trabalho. Eu vou matar o povo. Esse aqui eu posso. Então, esse aqui, de todos os essenciais que eu conheço, eu acho ele o mais adaptável. E o mais usável no dia a dia. Porque a linha Essencial, eu vejo, assim, que é uma linha mais de nicho, né? Uma linha mais diferentona. E esse aqui é o mais próximo de uma realidade, assim, cotidiana, do dia a dia. E outro também, gente, que eu usei bastante, mas bastante agora em junho, eu amei usar, foi o meu Instance Frutas Vermelhas. Olha o tanto que desceu, né? Ele vem até em cima. Gente, o que eu sinto aqui é boneca moranguinho. Cheirinho daquelas bonequinhas, sabe? Quando a gente compra uma bonequinha, aquelas bonequinhas, frutinhas, tal, que tem frutinha. É cheirinho de boneca moranguinho. Sinto muito cheiro de essas frutinhas vermelhas, né? Essas frutinhas mais doces, outras mais azedinhas. Mas, no geral, é cheirinho de boneca moranguinho. É um splash, gente. Não é uma bomba, tipo, de leite, não. É aquele splash assim. Pra você passar, pra ir fazer uma caminhada, pra ir na academia, pra ir ali no mercado, pra dormir, pra ficar em casa. É assim, é uma coisa corriqueira, tá? Pra usar no dia a dia. Mas é uma delícia. Gente, pra fechar nosso vídeo, então, quero mostrar um que... Ai, meu Deus, como eu amei usar esse perfume durante o mês de junho, que é o Egeo Shock Berry. Infelizmente, eu acho que ele vai ser descontinuado. Gente, ele tá cada dia melhor. Por isso que eu falo, guardem seus perfumes no local que não tenha mudança de temperatura, que não tenha contato com o sol, com a umidade, com mudança de iluminação, né? Claro, escuro. Que ele vai melhorar. Então, quando eu comprei, eu senti, assim, o mais do mesmo, gente. Eu comprei ele em janeiro. Agora, praticamente seis meses depois, ele tá uma bomba. E eu passo poucas borrifadas pra dormir. E se eu quiser, assim, numa situação que eu vou sair, alguma coisa, eu abuso mais das borrifadas. E aqui, gente, eu sinto puro chocolate ao leite com um toquezinho de morango, frutinhas vermelhas. Ai, que delícia. É como se fosse uma trufa com recheio de morango, gente. Ah, me dá água na boca. E eu até mostrei, né, o vídeo da... mostrando a chegada do Crisca Romance aqui. E tem muita gente que pergunta se é igual. Não vou falar agora, gente. Vai sair resenha da comparação dos dois, gente. Vai sair resenha. Tô com o Crisca Romance aqui no braço. Mas... Na resenha eu falo, gente. Mas, assim, amo esse perfume de paixão, né? A linha Geo é a minha... É a linha do Boticário que eu mais amo. Tenho vários. Amo. Amo, amo, amo. Gente, então esses foram os meus produtos, né? Favoritos de junho. E aí, o que vocês têm usado? O que vocês amaram usar em junho? Tem alguma coisa que eu mostrei, né? Que vocês também usaram? Que vocês amaram usar? Deixa aqui nos comentários. Gente, ó, quem não for inscrito, se inscreva. Ajuda eu chegar nos dois mil inscritos, gente. Deixa o seu joinha que ajuda muito. E os comentários também ajudam o YouTube a recomendar o vídeo, tá? Gente, um grande abraço e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau.